Música No Arena News de hoje você confere o programa show dos esportes que foi transmitido direto do espaço do torcedor lá na arena nas obras do Humaitá fique conosco e bom programa Música 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 Peder Nesta e Bernardinho, o que achou da obra aqui? 45% pronto, o anel superou, já está quase pronto. Qual é a tua opinião com relação à obra? É impressionante, realmente uma coisa maravilhosa a arena do Grêmio, que já ganha forma, que a gente já consegue visualizar o que vai ser o Antoni nos deu uma explicação bem ampla daquilo que está sendo feito, o que vai ser, onde é que serão os camarotes, onde é que será a avalanche acho que realmente surpreende, e surpreende pela qualidade da obra, surpreende pela forma como ela está sendo executada não tem mais dúvida, né? O Grêmio está fazendo um grande projeto Como é que tu me traz o alemão, o vomite sem se vigar para visitar a obra aqui? É que o alemão quer saber onde é que serão feitos os ingressos, né? Porque ele vai começar a vender por preço mais caro então já na elaboração da obra ele vai saber onde é que estão os ingressos para ele poder comercializar depois Humberto Gessinger depois do Conexão Tricolor, segue a vida incessante dentro do Grêmio, agora vem visitar as obras, o que está achando? Pô, a gente leva um choque, assim, né? É difícil de mencionar até, né? É engraçado que minhas últimas idas ao Olímpico, eu sempre saio mais devagar do estádio, fico tentando memorizar cada cantinho porque eu sei que aquilo vai desaparecer, e aqui eu estou fazendo o lance contrário, eu fico olhando e fico imaginando como será isso daqui um ano, né? Mas não é acreditável, casa nova, esse clima bom de casa nova, Rolando O pediste ali para o Rafael Pfeiffer, colega nosso, tirar uma foto tua, viu ali que ali onde tu tiraste, por trás ali é a avalanche, né? Eu vou vir no mesmo lugar, vou convidar o Pfeiffer, quando a gente ganhar o primeiro título da Libertadores eu vou fazer a mesma pose vou estar, acho que uns dois anos mais velho, claro, acho que faço questão de fazer a mesma foto depois com mais um título da Libertadores e botar do lado dessa com o estádio crescendo Legal, obrigado, Mércio, valeu Você é Pedro Goulart, opinião sobre as obras da Arena aqui? Pô, cara, estou chegando agora, estou achando um troço incrível, até fizeram um pôr de sol especial para nós, para nos receber aqui a primeira vez aqui, não só um pôr de sol, vai ser uma alvorada para o Grêmio aqui, de um novo renascimento, certamente vai ser glorioso aqui os nossos tempos aqui na Arena 45% da obra já está quase, quer dizer, 45% pronto já, pronto, o anel superior quase pronto também grandes espetáculos nos aguardam aqui, né? Pois, são agora 8h30 da noite, né? Dessa tarde, noite, afinal estamos no horário de verão as máquinas estão a pleno aqui, funcionando, o pessoal está trabalhando aqui, quer dizer, não para a obra certamente vai estar pronta até o final do ano, desse 2012 vamos estar inaugurando com o pé direito já na Libertadores o ano que vem Muito obrigado A gente conversa agora com o Eduardo Antonini, recebendo o Show dos Esportes aqui no Complexo da Arena importante também para o Show dos Esportes estar antenado com o que está acontecendo ali na obra, né, Antonini? É, foi muito bacana receber os amigos aqui, é um programa que tem uma grande audiência e principalmente fala muito bem da Arena a gente sempre que precisa passar informação ao torcedor, tem a oportunidade do Pedro, do Batata, de todo mundo que realmente é um programa que além de ser bem humorado, informa essa mistura é muito bacana, eles puderam visitar o canteiro de obras hoje eu acho que todos ficaram bem impressionados com o que viram, com o andamento da obra, com a qualidade do que vai ser o estádio e certamente vão, quando brincarem, quando falarem da Arena no futuro, vão falar com esse multical estiveram aqui, estão acompanhando esse momento histórico do Grêmio e certamente vão poder, de forma bem humorada, como é a característica deles, contar para os gremistas que estão sempre ouvindo que são a maioria, assim como o programa também é a maioria da audiência vão poder contar de uma forma bem humorada o que está sendo feito aqui no Maitá Com muita seriedade o que se faz ali dentro, mas eu fiquei preocupado com duas coisas, Batata Primeira, como é que me trazem um alemão vomitsen aqui que nem está pronta a obra ainda? E outra? Eu vi tudo de olho nos operários ali, hein? O clone do Hadith é o seguinte, o presidente, eu ouvi a entrevista do presidente muito atento quando ele disse, falava com o Pedro, e ele falou em organograma e eu ao ver esse estádio monumental, esse cartão de entrada de Porto Alegre Eu digo que é um orgasmograma, não é um organograma Sérgio Bekele e o vigário master aqui do mercado, não é, é assim, é assim Como assim? Como vigário, pichão? É alemão, é, tu é Não, tu já deu uma busca lá no meu nome, lá dentro, lá do cicatório? Não, já vi, já deu problema, deu problema Ainda está lá Paguei uma grana para o seu advogado e disse que se limpava meia hora o nome, pichão Tá certo Sérgio Bekele, como é que é para ti que participou desde o início da história do Grêmio estar vendo uma obra faraônica como essa? Olha, inclusive eu fiz um pronunciamento com a presença do Pfeiffer e agora o prazer de estar do lado do meu querido e talentoso alemão Eu fiz esse pronunciamento na reunião do conselho E eu pedi que o Raul Regis exatamente proporcionasse aos conselheiros do Grêmio que não perdessem o trem da história E o trem da história é acompanhar a obra E aí eu utilizei uma palavra chamada relembranças E eu me reportei quando eu tinha sete anos de idade que eu morava numa localidade que a tal de Porto Alegre ficava ao nosso redor que era o quarto distrito Para entrar no quarto distrito tinha que pedir licença para nós Ninguém entrava em Porto Alegre Só que aí nós, os integrantes do quarto distrito, ali do Renner Nós chegávamos no estado da Baixada Subindo a Félix da Cunha e a gente já estava lá E aí um tal de visionário chamado Saturnino Vanzelotti trouxe a notícia tirando o estado do Grêmio de uma área aristocrata e burguesa para lançá-la numa região proletária como era um bairro de proletariado que estava tentando ascender socialmente Olha, o buchiche foi total Eu tinha sete anos A bronca era muito grande Só que nós não imaginávamos que aquele Grêmio da área proletária se tornou um Grêmio muitíssimo maior que o Grêmio da área aristocrata E aí eu fiz esse depoimento Eu de bicicleta porque era muito longe ali da Farrapos com a São Pedro que era o Aulo Distrito era o centro financeiro de Porto Alegre Nós tínhamos a 5ª avenida que era a avenida Eduardo Presidente Cruz Então nós tínhamos ali a 5ª avenida que era a rua São Pedro Então nós saímos de bicicleta no mínimo duas vezes por semana percorrimos a subida da Félix da Cunha cruzávamos por um capim enorme hoje chamado Parcão que era uma estádia e íamos duas, três vezes por semana para olhar as obras do Olívio Estava falando com o engenheiro Eduardo hoje que grande diferença do aspecto de segurança Hoje, alemão nós tivemos que ter 30 mil cuidados por segurança de trabalho Naquela época a gente entrava no estádio de bicicleta na mão e conversava com os pedreiros com os operários Então eu digo assim No meu alvorecer tricolor eu pude dizer que eu por dois anos acompanhei a construção do estádio Olímpico desde o momento da assinatura de Hildo Meneghete patrono do Internacional que fez a cedência por comodato para o Grêmio E naquela época eu ainda relembro que o presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio era José Gerbasi pai do nosso cineasta Carlos Gerbasi E eu digo assim não percam esta oportunidade não percam o trem da história venham conhecer porque de uma hora para outra nós vislumbraremos uma obra que certamente estará junto com o Taj Mahal junto com o Cristo Redentor como uma das oito maravilhas do mundo atual Aí Sérgio Bekele e agora vamos a carteira do senhor está bem guardada não a carteira do senhor está bem guardada tem que cuidar aqui ó eu quero reparar uma injustiça que vocês cometem com um dos maiores talentos que nós temos do humor do Rio Grande do Sul que eu tive o privilégio hoje de dar um abraço nessa figura figura querida o alemão Volpato que é o único alemão italiano que eu conheço tá bicho não está aí ó claro ele falou isso porque eu paguei Swine's Flash Pier para ele duas seripeixinhas ó bicho tu sabe que eu estava botando umas pandas aqui em cima né olha eu tenho duas palavras para dizer para vocês bicho para pênis as duas as duas palavras mas que coisa grande aquele negócio eu fico imaginando se de repente eu trabalho numa obra dessa aí ó eu tenho muito concreto para virar aí bicho sabe que a gente está preocupado também com o turno noturno das obras que o Batata está só no bico dos operários ali ele entrou e já ficou escolheu elegeu três ali que ele vai visitar ali depois na verdade tu está dizendo o bico você está dizendo a parte errada não é no bico que ele está ele está em outros lados o Batata até agora estava passando ali né e estava passando uns curicinhos ali uns curicinhos assim modo eu tenho que dizer uns operários novos né aí tu tem ele convidando os caras para ir lá para o Lamia quarta de noite os caras dizendo não pode essa mulher tem que levantar cedo disse não mas deixa que eu te levanto cedo com o Batata agora ô bicho metíssima essa comida que estão servindo aqui tem que pagar depois tem tem que pagar putz então entra lá eu não estou brincando estou brincando é mesmo deixa eu ligar para o meu irmão que está no semiaberto eu acho que ele não entrou ainda lá para ele vir aqui comer um pouquinho só depois devolve minha carteira tá bom tá bom tá bom mano tu vem para cá que eu te quero essa comida ah tu já está guardado tá então eu faço aqui uma fiandinha amanhã eu te integro lá em casa tá bicho tá obrigado tá bicho obrigado ao fio teseen valeu